E aí galera, beleza? Meu nome é Herbert e sejam todos muito bem-vindos nesse vídeo. Olha, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês Rua Usca, aqui da Pavuna, tá certo? A gente me agradece a sua presença e participação. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sino pra receber as notificações. A galera me pediu essa rua e eu vou trazer. Eu tô vendo os comentários de vocês. Eu irei estar trazendo outros vídeos das ruas que vocês estão me pedindo, tá certo? Fideliza no like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Bom, falando pra vocês, Rua Usca, unidos sempre constrói-se algo. Unidos sempre constrói-se algo. Show de bola. Bom pessoal, a entrar na Rua Usca, você vai ver esse portão aqui, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês aí um pouco da Rua Usca pra você que morou e me diz aí se mudou ou não mudou. Tem essa subida aqui, essa leve inclinação, vamos dizer assim. Mas eu vou estar mostrando pra vocês, tem algumas casas aí. Como eu falei pra vocês, a Rua Usca fechou, tá certo pessoal? E aqui ó, estamos em obras. E aqui tá como palas, mas é a Rua Usca, tá certo? Me diz aí você que já morou aqui, se mudou ou não mudou. Me diz também o que que mudou. E se você tá me acompanhando e é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Vou estar trazendo mais vídeos aqui das ruas da Pavuna, tá certo? Quer que eu filme a sua rua? Inscreva-se no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Bom pessoal, Rua Usca, subir, falar pra caramba é dose, né? Tem as casas aí que eu vou estar mostrando pra vocês. Se você já morou nessa rua, deixe aqui embaixo nos comentários. Se você conhece alguém que morou nessa rua, compartilha esse vídeo com esse amigo. Pra que ele possa também estar acompanhando a série de vídeos que eu estou fazendo aqui. Qual que é essa série, Herbert? Ruas da Pavuna. Só acompanha, vamos pra cima. E aqui ó, existem outras casas. Como vocês estão vendo aí. A rua é pequena, galera. Por isso que eu tô andando devagar. Porque eu também tô cansado, né? E é bem cansado. O acesso dela é pela Palas, né? Oi? O acesso dela também é pela Palas e... Sim. Uma coisa que vale a pena dizer. Segundo a produção aqui, que o acesso da rua Usca é pela Palas, galera. Tá bom? E aí, me diz aí se mudou ou não mudou. Deixe aí embaixo nos comentários. Eu fui mandando aí tudo pra vocês. Na íntegra, sem corte. E sem edição. Ruas da Usca, galera. Morou por aqui? Deixa o seu like. E aqui ó, pessoal. Tem uma praça aqui. Eu não sei bem qual o nome dessa praça. Se você souber, deixe aqui embaixo nos comentários. Tá certo? Tem outros moradores aí. Praça é bem reservada. Tem barra fixa. Eu tenho as coisas que dá pra treinar. E vamos que vamos. Tem outras casas aqui, ó. Vendendo esse imóvel. Tem umas casinhas bem legais aqui, galera. Na rua Usca. Estou trazendo esse conteúdo exclusivo pra vocês. Beleza? Quer que eu filme essa rua? É só deixar aí embaixo nos comentários. Estarei vendo a possibilidade de fazer isso. E estar trazendo esse conteúdo pra vocês. Aqui, ó. Aluga-se essa casa dos quartos, sala, cozinha e banheiro. Tá certo? E vamos que vamos. Ó, tem essa casa aqui bem antiga também. Número 28. Parece até estar abandonada, mas acredito que não esteja. Tem esse número 18 aqui que é um prédio. Como vocês estão vendo aí. Tem essa casa aqui que particularmente parece ser a casa mais bonita da rua. E é isso. Tá certo? Acompanha. E vamos que vamos. Muito conteúdo. Boa tarde. Os conteúdos que eu vou trazer aí exclusivos. Pra vocês que nos acompanham. E vamos que vamos. Ó o gatinho aí. Ó o gatinho. E galera, estamos passando aqui em frente a rua Benevide Monte. Tá certo? A rua Usca. Pra quem não sabe, passa pela Palace. E aqui pra cima, rua Benevide Monte. É isso, pessoal. Aqui tinha um negócio de hambúrguer. Aqui não sei se ainda tem. Aqui já é o portão já. Senhores moradores, por favor. Portão fechado. Às 22 horas. Pode abrir. Às 6 horas da manhã. Tem uns horários aí. Vou tá fechando o portão aqui. Não sou morador, mas tá fechando o portão mostrando pra vocês. Bom, pessoal. Ó, como eu disse pra vocês. A rua Usca aqui, ó. Tem a placa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Rua Usca. Tá certo? Termina por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vamos andando. Se você gostou. Como eu falei, foi um vídeo bem rápido. Mas vai estar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês hoje aqui no canal. Gostou? Deixa o seu like. Like é muito importante pra que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas. Inscreva-se no canal. E ative as notificações. Pra você ficar por dentro das novidades. Aí, ó. Vai aparecer no vídeo também. É isso aí. Oiê, oiê. É isso aí, ó. Deixa o seu like aí, galera. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, falou. E não se esqueça de me seguir no Instagram. Tá aqui embaixo na descrição dos vídeos. Tá bom? Valeu, falou. E já sabe, né? Fuh!